Promoção de aniversário, né? Então a gente vai fazer um anúncio para os próximos meses aí até o final do ano Tem dois modos de criação, o modo de criação guiado, que é esse daqui, e o modo de criação rápido Vou usar o rápido, tá bom? Nome da campanha New Promoção de aniversário 2019-20 Beleza, qual que é o objetivo? Nosso objetivo, nessa campanha aqui, a princípio é de tráfego, se eu não me engano Depois eu tenho que conferir isso E o orçamento diário é de 10 por dia Vou salvar aqui Salvar aqui que eu quero conferir o objetivo Eu não me lembro qual que é o objetivo que o guia usa aqui Visualizações de páginas de destino Beleza, tá certo Tráfego de envolvimento Visualização de vídeo Isso aí Show Então, tá configurado Agora a gente vai configurar o nosso conjunto de anúncios 0, 0 Promoção de aniversário, né? Então a gente vai fazer Um anúncio para os próximos meses aí até o final do ano Então, o Facebook sabe a data que você faz aniversário Se você colocou lá no seu perfil E eu consigo criar uma campanha Puxando as pessoas que vão fazer aniversário nos próximos meses Isso é muito interessante Então, eu vou criar uma campanha aqui Baseada nas pessoas que vão fazer aniversário em setembro, outubro, novembro e dezembro E que moram em BH A gente já tem esse público mais ou menos definido Que é o público que a gente tem lá Que eu criei na aula passada Nosso objetivo é visualização da página de destino Sempre Cliques no link é fria A gente vai deixar desativado o Criativo Dinâmico Para a gente poder criar Que nem eu mostrei para vocês antes A data de início aqui vai ser agora, né? O quanto antes E o público É o público que a gente já tinha criado Que é um público salvo Promoção Mulheres Cadê, cadê, cadê? Aqui, mulheres aniversário Na verdade, acho que eu vou ter que duplicar esse público Vamos ver Eu estou mostrando o processo aqui, gente Como eu faria na prática, tá? Então, vocês não se percam Vou entrar aqui, ó Eu vi que, por exemplo Estou criando a campanha e tal O público não está bem certo O que eu vou fazer? Vou criar o público aqui? Não, eu vou entrar aqui, ó Clico aqui em cima no menu E clico aqui em públicos E aí vai abrir essa tela aqui, né? Aqui estão nossos públicos, então A gente tem aqui um de mulheres BH Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro Dezembro, Apple e Samsung Esse foi o público que Provavelmente o Gui ajustou Na última semana A gente só vai entrar nele aqui E tirar O julho E agosto, né? No caso, já foi Esses meses aí Já passaram E não faz tanto sentido A gente anunciar Então Agosto Tira o julho Janeiro e fevereiro O cara nem está pensando ainda No aniversário A gente poderia fazer uma campanha Mais pra frente Sobre Ou deixar com menos verba Daria pra fazer um outro público Entende? Mas esse público aqui Pra vocês entenderem Então ele se baseia em aniversário E acesso A pessoa Pô É uma viajante Ou está na faculdade Ou usa o iPhone Ou usa algum celular da Samsung Aí Desses mais top de linha A gente tem um público aqui Bem bom, tá? Esse público é bem interessante De trabalhar Eu vou puxar o nome dele aqui Vou largar aqui Na nossa conta Tem o nosso público salvo aqui já Beleza Adicionei E aqui a gente pode editar Os posicionamentos, né? Onde é que tu quer que apareça Esses anúncios Quer que apareça no Stories No Feed Em todos os lugares Eu a princípio Gosto de deixar automático Quando eu tenho pouca verba Que aí o Facebook mesmo Otimiza pra mim Quando eu tenho um pouco mais de verbo Eu sei que eu vou ter um volume maior de leads Eu posso separar, né? Colocar uma campanha pro Instagram Uma campanha pro Facebook Mas nesse caso Vamos deixar o automático mesmo E aí agora vamos criar O nosso anúncio Que é aquele anúncio Que a gente já tinha visto antes Só que com uma cara Um pouco mais interessante Vamos lá Anúncio 01 30 anos Lembre-se de sempre Quando você estiver fazendo sua campanha Botar aqui, né? A página certa E o Instagram certo Pra você conseguir fazer Essa campanha funcionar, né? Mas vamos lá Criar um anúncio Então vai ser um anúncio de imagem A gente vai selecionar uma imagem Vou usar essa daqui Aí a gente vai ter aqui Alguns campos pra preencher, né? A gente pode colocar o texto Que é o que fica aqui em cima O título E a descrição Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui No site do Gui E colocar O post de blog lá O link do post, né? Copio Largo aqui É, aqui eu posso exibir um link Não precisa ser esse link grandão, né? Então eu posso exibir um link Tipo assim, ó Entendeu? Que aí a pessoa que entra Quando ela tá vendo aqui O link, ó Tá vendo? Ela vai conseguir ver o link ali, ó Ela vê um link um pouco mais simples Não parece, não assusta, né? Mas é um detalhinho É aqui Título Você merece Esse Presente de Versário Texto principal Aí o texto principal Ele fica aqui em cima Eu não gostei muito desse corte O corte da foto, né? A gente pode olhar Pô, cortou bem em cima aqui Da canela dela Ficou um corte meio feio Dá pra gente fazer um corte Diferente do que o Facebook tá propondo A gente vem aqui Ó Usa o cortar Aqui, ó Dá pra fazer um corte vertical, ó Por exemplo O original No caso ele não tá me deixando cortar Provavelmente por conta do tamanho da imagem Deixa eu ver isso aqui Assim Vamos deixar essa daqui Mas depois a gente pode fazer o ajuste fino Vamos lá Você merece esse presente de aniversário Que tal no seu próximo aniversário Eu viver Experiência Diferente Uma experiência Que mostra Pra você mesma O quanto você é Linda e poderosa Essa 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 é a minha ideia Com os ensaios Que eu faço Eu posso te Mostrar Que Tem uma frase que o Gui usa bastante Que é essa daqui Eu posso te mostrar aqui Toda mulher é bonita Com a luz certa E essa luz Vem Vem de dentro Clique no link Para Ver como funciona Um ensaio De aniversário Aí a gente vai colocar o link De novo Costumo sempre fazer isso Colocar o link também Aqui no final Porque as vezes a pessoa perde Ou não entende direito Como é que funciona Então a gente É importante ter o link Os dois lugares E aí